Pessoal, estamos aqui hoje na Palibus, com esse calorão que tá rolando, nada como um bom sorvete pra dar aquela esfriada, né? Mostrou um pouco da loja pra vocês, hein? E aqui na Palibus, você só encontra essa delícia, que é o creme por favor de chocolate e morango. Olha aqui, gente. Olha que maravilha. E esse, eu confesso que é o meu preferido, o creme por favor. Você só encontra aqui na Palibus, hein? Pessoal, aqui na Palibus, além das delícias, você também tem a opção de servir. Olha aqui, vem cá pra você conhecer um pouco dos sabores. Tchau. 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 Tchau.